Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Free Fire para vocês Hoje galera, eu vou estar mostrando a nova sensibilidade que eu estou utilizando no Blues TR4 Hoje o jogo atualizou e algumas mudanças foram feitas Ele sempre mexe na configuração E o que resta a todos fazer é se adaptar Então tipo assim, eu coloquei uma nova configuração aí E está me ajudando, está me adiantando, está dando bom Então eu vou estar repassando para vocês, beleza? Lembrando aí que o Wii é direcionado a galera que joga no Blues TR4 no emulador Mas isso não quer dizer que você não possa entrar em outros emuladores Ou até mesmo no mobile, beleza? Então vamos lá galera Ah, e outra coisa mano A skin 9 anzinha que eu peguei da Gigante de Gelo, cara Achei bem daorazinha aí E na cagada mano Essa UMPzinha aí velho Eu consegui ela permanente com aqueles tickets aí Que deram de graça aí para todos os jogadores Foi muita cagada Mas vamos lá galera, sem enrolação mano Vamos logo para o vídeo que está da hora mano A nova sensibilidade que eu estou utilizando é essa daqui galera Tá dando certo bom, tá dando certo para mim Eu estou conseguindo puxar mais capa com ela Então vocês testem, testem e façam um feedback para mim depois, beleza? Na geral aí está 100, Red Dot 100, 2X 100, 4X 100 e a Mira WMI 50 Mano, é essa configuração básica sem mais delongas e sem enrolação Agora vamos lá para a configuração do emulador BlueStack 4, beleza? Lembrando que se ajudou você Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like Não esquece do like, galera Vocês estão assistindo e esquecendo do like, galera Que que é isso velho? Que que é isso? Não faça isso comigo Vamos que vamos Clica aqui em editar, configurações avançadas E vamos aqui em configurações do emulador No campus aqui, na aba de campus No X eu deixei em 79,24 No Y 59,06 Isso daqui é pessoal No Q aqui vem F1, eu boto no Q mesmo, tá? É, sensibilidade do mouse eu boto no 08, tá? Ajuste 10 E a sensibilidade do Y, galera Deixe no 3,25 Como a galera na minha guilda joga de modão também Coloquei uma ideia aí com eles E eles também utilizam uma configuração bem parecida com a minha Que tá dando bom pra eles também Então tipo assim, testem aí Vê se vai dar bom Depois volta aqui e me faça um feedback Vê se realmente deu bom pra você, beleza? Então vamos lá, galera Sem mais delongas Testar isso aqui na prática, beleza? Vamos que vamos Voltamos e estamos caindo aqui na clock Vamos tá testando essa parada aqui Na insanidade, velho Caiu duas pessoas ali embaixo Vamos tá se equipando aqui o machado Que eu digo Pra se caso encontrar com eles Já conseguimos dar aquele saco de teste, beleza? Vamos lá Vai dar que caiu um carinha ali Só que eu não vou atirar nele agora, mano Primeiro eu vou atirar Uma coisa que eu odeio, mano É... Ué... Uma coisa que eu não gosto é trepar sem a... É equipado, mano Uma coisa que eu já tiro Deixa eu... Já puxa, ó... Já puxamos já o capa nele Cês viram que fica muito fácil de puxar a capa com essa configuração Deixa eu ver o maluquinho aqui Deixa eu ver o maluquinho aqui É muito fácil, cara Essa nova configuração tá me ajudando bastante a subir capa e eu acho que vai ajudar vocês também, velho Isso que dá um... Vai ter... Coitou, coitou Ei tá, ei tá, não Merde rocks Deixa ele ver Seamos Cuidado Mirou e subiu a mira galera, não tem estéril Viu galera, vocês podem ver ai que em poucos minutos de jogo cara 3 skills ai nessa facilidade velho, então assim eu acho que vai dar bom pra vocês também Teste no celular também cara, no mobile, creio eu que possa dar bom ai Não sei se a sensibilidade do seu celular é alta ou mais, mas tem como você adaptar mano Como você adaptar, tem como você adaptar aqueles macetinhos ai Pra ficar gostosinha a sensibilidade, beleza? Sempre quando você vê um cara cara, é aquela mesma história galera Não tem mistério mano, muita gente fala não, mas não tem galera Viu o cara aqui na minha frente, o que você vai fazer mano? Vai botar a mira na horizontal velho, no meio da tela você só vai fazer isso aqui ó Puxar a mira pra cima cara, não tem mistério velho E outra coisa, eu fiz um vídeo uma vez e eu falei que era pra você esperar dar alguns tiros E depois subir a mira, certo? Eu falei isso, então to vindo aqui me corrigir agora com vocês E o que que acontece? Eu to subindo a mira mais fácil fazendo isso aqui ó Atiou e puxando pra cima Então tipo assim, dessa forma eu to conseguindo puxar um capa com mais facilidade E eu acho que vocês também vão conseguir, então testem aqui que eu creio que vai dar bom pra vocês também, beleza? Agora pro vídeo não ficar muito longo, se caso tiver algumas participações aqui eu vou tá cortando ele, beleza? Pra ficar um vídeo mais dinâmico e ativo Opa galera, já que eles tem um carinha ali, um duo pra falar a verdade Vamos ver o que vocês conseguem fazer Vamos ver o que vocês conseguem fazer Atacar um gel Rê lá um pouquinho e eles tão vindo Vão querer rushar em mim mano Eu prefiro até que rush em mim porque Eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro Atacar um gel né Pra dizer o seguinte É que talvez eu perco o X1 Eu prefiro Eu prefiro Não entendi o que eu quis fazer Mas o amigo dele correu E eu to na merda Eu não sei o que eu vou fazer Não tenho um kit Caralho que eu to na merda Mas não tenho um kit E o carinha ta ali O que eu vou fazer Olha o carinha lá Vou ter que ficar aqui Se eu descer eu morro Eu não tenho gel Eu não tenho kit E o carinha ta distrado O carinha ta indo embora O carinha ta indo embora O que eu vou fazer Pelo jeito A intenção foi mostrar A sensibilidade mesmo Do emulador e do jogo Então eu acho que vai ajudar vocês Então teste ai Depois passa um feedback pra mim Beleza? Tamo junto Um abraço Qualquer dúvida deixe ai nos comentários Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau 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 Tchau